Oi e oi essa aqui ficar organised o platina uma vez com coisa que eu sei se tema. Deleza. Cr bazera hále mil goals tomas. Essa reação é muito boa, tataatata! Oi, essa aqui é AK47, Siri e tal, ela e muito boa, pô. Bom review! Chapolin, dica número um. Um país da europa. Dica número dois. Diga primeira permite... INVCRATO European cable na copa. Dica número três. Não lembro mais Dica número 4 Cara, é um zain Quero saber quem é que tanca Quem tanca nessa porra Sabia que tava Toma Fudei até o talo Bem massa pra retirar Um tabaco bem massa pra retirar Eu quero saber quem é que transa Sexo anal Sexo anal Fudei até o talo Fudei até o malo Esse cara me chamando de Nick Esse cara acha que eu sou Nick Lockett X-to-Lockett É, X-to-Lockett Faço review, sou platina No Arface Coisa que eu não sei se tem Mas beleza Faça review igual o Thomas Essa arma é muito boa Tá, 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 tá Só fala isso Oi, essa aqui é a K47 Siri e tal Ela é muito boa É uma boa review O da Ellen ficou melhor, velho Da Ellen, meu Deus Tá correde Desgraçado Mas tá bom Tá correde, hein, meu Toma na cara, filho da puta Toma Na cama de coragem Tirando mesmo Parou Puta merda, velho Explodiu o negócio na minha cara aqui, velho Puta que pariu, velho Sustar a mãe Passa aí, mano Tem mais chistão Eu não vi Nossa Que lindo, o cara voou na minha frente aqui, velho Ô, velho, essas máscaras aí protegem alguma coisa ou não? Flash Ah, Flash A máscara de Jabi Porra, velho O João chegou igual um louco aqui, mano Tá louco, tá louco, bicho Tô louco Máscara de NewTek Chapolin Dica número 1 Um país da Europa Dica número 2 O Brasil na Copa Ah, não Não foi ele Dica número 3 Não lembro mais Dica número 4 É um zain Nossa, velho Buguei Buguei, velho Que horroroso Quero saber Peguei Quero saber Quem é que tanca Quem tanca nessa porra É um país da Europa Ah, o pin é foda Mata um e morre Deitei, tio Não levanta não Nossa, que medo, hein Legal Legal, cara Pô, moço Eu não me adeco Por que que eu fui correr, velho Sabia que tava Toma No, que caralho Filha da puta Ai, velho Tô com dor na banha da esquerda Nossa, já pegou agora, hein Nossa, foi a cachaça Ai, velho Tô dando pancrasse Acho que eu tô com dor Vem aqui, ó Vem cá, vem Vem cá, vem Deixa o ouro Ah, isso Sobrou Ficou pra trás Vem cá, chabou Vem cá, chabou Vem Ai, caca Tem uma granada aqui, cara Que isso, já Você tá doido Isso não é de Deus, não Isso é coisa do capeta Quero saber Que transe Eita Legal, né Tipo, eu vi uma doze Foda Falei, não Vou pegar ela Chegar lá Tinha sete balas Vamos ver se dá A risada do Nelson Tipo, levou pra já, hein Ai, não, velho Matou o cara na faca, velho Os caras não deixaram Matou o cara na faca Ai, eu vou chorar Ô, louco, bicho Vou pegar minha musa aqui Que você vai ver A musa do verão Musa do brasileirão Ô, louco, meu Dá bala aqui, velho Valeu, mano Manolo Caraca, velho Que dozezica Olha Meu Deus, velho Que roubo Essa doze, mano Isso não é de Deus, não Ai, filha da puta Ele tá voando ali Não, capeta Ah, só tem capeta aí, ó Por isso que a gente perdeu Jogo do diabo Satanás, não deixa eu jogar Deixa eu jogar, Satanás E aí? E aí? E aí? Eu vou colocar o O air de pote aqui Pode Não sei o que lá Pode, pode Desde que não tenha capeta Que jogo que você tá jogando? Não interessa pra você, palhaço Sabe o que eu acho engraçado? Eu não vou nem jogar, né? Que quase todo jogo da level up Sempre tem que ter algum mapa Com o nome de óleo Fraga Óio, não sei o que Óio, rim Óio, caralho Óio, capeta Os caras cor de óleo Trabalhei hoje no meio-dia Como é que é? Eu não fiz nada Trabalhei hoje até meio-dia Trabalhei Trabalhei cedinho Sei Trabalhei, certo? Graças a Deus Antes, quando o chapéu falou Agora eu vou trabalhar Cheguei lá, tava no airface É, mano Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Experientes... Qual mesmo? Experientes 9 Experientes 9 Sala X-to Lobby X-to X-to gay Alguma coisa assim X-to delícia Porra, deixa eu pegar uma arma, caralho Mano, cu Olha lá A Femalha é alí Explodiu Femalha é alí, gente Eles diminuíram as capacidades do servidor Só pra parecer que tava cheio Né, velho Porra, que isso, velho Tô sem sair nem da base, não Tá doido Isso aí, ó Filha puta Femalha é alí Olha que delícia Ai, Femalha Falta não, mano Fala de novo Opa, granadeiro Tô louco, bicho Deixa eu pegar a minibus E você vai ver Você vai por aí? Não, não Eu tô com ela Só que eu não quis usar Porque eu tô com dó Que preta, mano Muita treta, cara Adoro esse mapa Porque é frenético, é alegre Alegre Que ótimo Nossa, que tiro lindo que foi esse Caralho Olha pra cima Olha pra cima Pra cima aonde Ele tem que enchar a minha lâmpada Deixa eu dar o head Vou de trocar de canal aí Deixa Espera aí Como é que o cara chega na patente tão alta Com uma velocidade, velho Antes você vê Um insect Hack Hack Chapolin é hack É chatinhozinho E tem martelo biônico lá Estranho Ah, eu tava com aquela faquinha do Raloin Raloin Rararararaloin Tava com a faquinha do Raloin Eita, porra Que foi isso? Costinha hack Chapolin é alejo Putra cacete Cara, eu nunca Primeiro que eu tô jogando esse mapa, velho Nunca joguei nem Puta merda Tem que tomar uma bagulhinha ali no meio Bagulhinho? Nossa, tinha que ser Olha aí, meu pulo Nossa Bagulhinho louco O processo é lento Jesus, velho Mas só tem camper nessa porra, velho Não tem camper não, né, cara Eu tô um cocô e a gente já tá cavando aí, velho Camper Porra Chapolin nem deixou recarregar a arma, cara Isso Fiquei mesmo Ai, que delícia de kill, cara Eu choro, cara Olha Chapolin, ó Ô louco, meu Olha aí Nossa senhora Cara, eu sou muito ruim de sniper Ah, mentiroso Nossa Nossa Ô Chisco Oi Eu falo na recepção pedindo pra todos adicionar ele lá Pode crer Só tem que esperar aqui Que a galera tá na partida Tá chegando Tá chegando Eu te casei, hein, chico Pode falar Que depois tu vai adicionar ele Aham, pode falar Que depois eu vou adicionar ele Só terminar a partida aqui Já tá quase acabando Acionou ele no Orkut 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 Vou entrar no seu Orkut Eita E morreu Puta, velho O cara me manda um convite Que no meio da partida Eu quero dar a facada do cara Apareceu o convite do cara Aí cê fode, velho Nossa, assim que é legal Ai, ai, mano Não faz isso não Tá muito violento Nossa senhora Deixa a punca de caçar Vai dar o que pra mim? Vai te dar uma Quem? Você dá uma facada Bem no meio do rego Rego Tipo, cê falando Pichando o enro Engraçado, cara Que mapa é da um top? Nossa O cara joga uma face todinho Que mapa é da um top? Mapa da cidadinha Da de taus, velho Vou baixar o office aqui rapidinho Não vai não pedindo Não vai não Aqui é a internet, hein? Ô louco, meu Esta Espera aí, bicho Tá igual o Thomas Thomas que é The Snipe, velho A internet do cara lá é 66 Baixei 4 minutos É, velho Eu falo porra 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 Tudo isso Bugou a sala Ai, voltou Tá bugado essa merda Também leve Usa o Johnny Channel Vai esperar o que? Level Gordo Level Gordo E o TEC é gay E o TEC? Sai, o TEC Não, toma Hoje eu vou ligar até umas 5 horas da manhã Amanhã eu trabalho duas horas Caraca, tá com tempo mesmo O que que é o capeta aqui? Ó o Thiago, capeta, toma na cara E o Jogo, toma na cara Também deixado seu trouxa Nossa, mano Que isso Tô no TEC Nossa Que camper, cara Que eu fui Camper filha da puta ainda Olha esse Lucas Não sai do lugar, cara Não sai do TEC Sai aí, porra Filha da puta Nossa, o tio tá ali Camperando o que que é matar na faca Nossa Ah, né, velho Quem acredita sempre alcança Chapolin é alívio Só de vocês Ninguém passa na minha mira Que isso, velho Que as poderosas, rapaz 20 minutos pra baixar o bagulho aqui que demora 5 minutos Nossa, eu baixei um dia 20 minutos que eu falei É, se tiver tipo a internet do Thomas, tá ligado É um filha da puta Se falei que passar a minha mira vai morrer Que, tá de raio? Tô atrás disso Legal que você avisa quando o cara tá colado em mim, né, velho Tá tipo estrupando ali O cara avisa Não atrás de você Era eu mesmo que ia mandar Ah, agora que você que vai ligar do Nelson Cleimor é do capeta 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 falando que Cleimor é do capeta Não dá pra entender isso, não? Olha o burro do burro Olha lá que capeta Da hora a vida, tá com a granada no respawn Olha lá Olha o hack Kiko, você tá gravando essa panqueira aí? Tô, cara Infelizmente Se eu tô gravando o Neutek usando o hack aqui Aquele mapa lá que tem a case me Informática O que o Neutek sempre demora pra entrar na sala? Tá do hack Fica mexendo no do hack Tô figurando aí, né, Neutek? Daqui a pouco ele vai ativar o hack pra derrubar a sala, você vai ver Neutek, ó Que viagem, mano Que viagem Eu fui apertar a X pra garrachar Apertei C, tá ligado? Olha os caras escondidos no meio do mato, cara Aí eu tenho outro carinha lá do teu Ah, esconder no mato, vai Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Ah Não Não Não, mas eu já me pode ir X Oi Para pra trás Filha da puta Filha da puta, cara Filha da puta, cara E aí no TEC TV Vamos camperar aqui, ó Não era no TEC Ah, coronão do mundo do macaco Ah, velho Não pode isso Em nome de Jesus Não pode acabar a bala assim Porra, não acaba a bala do ninja, não? Não se graças Nunca mais, velho Nunca mais, velho Eu ia acontecer tudo Eu ia morrer quando perdeu meu filho Nunca mais Tá ligado, TK? Simplesmente peguei, taquei e força e fraga Nem sabia que você tava ali Ó, acertei de novo Nossa senhora Ah, NUTEC vem na snap Eita, porra Tô brincando de novo, velho Batei e freg no NUTEC lindo ali, velho Fechista, velho Ai, cara E morri Ó, que isso Só capeta no outro time, ó Cara do diabo, isso aí, ó Vem lá pro Damone Pra trocar pro Crown Vem na snap, vem em chu Eu tô de crise, vagabundo Olha isso, Gui É HAKIA Falando, o João é zica, mano Menina veneno, você tem veneno Menina veneno, você tem veneno Deixa eu roubar uma casa no chão ali Ai, ai Ai, ai Ai, ai Que miserável Sai daqui X-Sopão no cu Se fuder, rapaz Morre, morre Ai, ai 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 Pera que esse hack aí, hein Pera, Jão T-T-T-T Posso pente pra matar o NUTEC, meu Deus Você vê, é muito hack, cara Tá de good mod T divertimento Motiroso Eu tô corri de cash Nossa Senhora, hein Se tiver que sair Eu tiro isso tudo Que isso, né? O que que me salvou mano? Achei que eu tinha morrido, velho. Eu fiquei até parado aqui, tá ligado? Tô vindo na prova! Eu matei o alguém que me salvou, mano. Caraca, foi muito bom lado isso. Eu até de lá, 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 eu até de lá. Eu até de lá, eu até de lá, eu até de lá, eu até de lá, eu até de lá. Ai, cara. Opa! Delícia de granada. Cara, foi muito barulhoso, velho. Que lindeza. Ai, que delícia, que femalha. A minha mais bonita. A minha cosplay da Mila Jovich. A do meu track é tipo a Tina Thunder, só que... Turner, não Thunder. Tina Thunder. Tipo, Tina Thunder, mas não Thunder. Tipo, tipo, a textura do ThunderCat. É igual o cara que falou, ah, nossa, mano, isso é a Southfire, copiaram o CS, mas não tão copiado. A Southfire, a Southfire existe por a... o CS e o Southfire. Quero ver sangue. Quero ver quem é que transe. Quero saber quem é que transe. Ui. Fumar um tabaco. Tava bem louco. Fodei até o talo, uuuu. Ah, esse cara não sai de lá. Legal, o cara tá camperando de costa, né? Isso aí. Meu tech saiu? Não sei. Ainda bem, tá canado. Saiu. O João é do Capê também, não tem jeito, não. Pelo jeito, o Rack não atualizou, né, cara? Tá normal, tá tranquilo que eu jogar. Não dá nada. Tem uns caras que matam estranho. Tipo, o João, assim, ele mata muito estranho, Fraga. Tem uns que matam a varada igual o Chateau. Pois é. Quero saber quem é que clica. Olha esse João, cara. Isso é coisa do capeta. Isso não pode. Dá facada aí, João. Não vai dar faca, hein? Ah, o bicho do meu tempo entrou no meu time ainda. Olha aí. Sai. 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 O Rack fez reiniciar o PC dele, por isso que ele demorou a entrar. É. O Rack de Good Mod. E o Tech Mod. Nossa, nós perdemos. É lógico, né? Olha aí, ó. O Moicanão aí, ó. Zangue. Nossa. Nossa, ali é o Sasha Gray do ponta cabeça. Então se despede de todo mundo, então. Então, beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Como diria Xuxa. Boa Angélica. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Abraço por trás. Oco por trás. Dá mais no Chapolin. Falou, falou. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho